Música Chegou a hora Com a galera da vila Vamos aprender Vai começar Venha brincar Se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila Música 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 Oi Haru, tudo bem? Tudo bom Ô, Manu Manu Você tá aí? É topa, mãe Eu tô terminando de me arrumar Pera aí só um pouquinho que eu já vou Tá bom Eu vou ficar aqui no banco Do lado da Haru, tá? A Haru também tá aí? É Fala pra ela que eu já vou Música 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 Uau, Manu Como você tá bonita Parece até uma noiva Ai, eu tô tão chique, né? Nossa, que vestido bonito, Manu-chan Aonde você vai desse jeito? É verdade Onde é que você vai mesmo? Eu esqueci Eu vou Eu fui convidada para uma festa de casamento E eu vou ser a madrinha de aliança E o que é ser madrinha de aliança? Madrinha de aliança é quando você vai entregar As alianças para os noivos Acontece mais ou menos assim Primeiro o noivo entra Depois a noiva entra E aí Para a festa Para tudo Porque o mais importante vai acontecer A daminha Ou seja, a madrinha das alianças Vai entrar Aqui no caso sou eu Entra assim, ó Quer ver? Música Música E aí A madrinha de aliança Entrega as alianças para o noivo O noivo pega a aliança E põe no dedo da noiva Aí a noiva Pega a aliança Pamonha Vai pamonha Aqui na minha frente Por favor Ajoelha Ajoelha que fica mais bonitinha Né? Ah E a outra mão Aí a noiva Também coloca a aliança No dedo do noivo E fala assim Eles trocam Juras de amor Eles falam Eu prometo Te amar Te respeitar Te ser fiel Eu prometo Te amar Por todos os dias Da minha vida Até que a morte Me separe Opa Pamonha Miguel Aff Viu, Manu? Ai Ai Isso é tudo mentira Sabe? Tudo mentira Ai Eu vou te amar Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Na riqueza E na pobreza Até que a morte Nos separe Mentira É tudo uma bobagem Eles só prometem 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 E depois Não cumprem Nada Sabe? Credo Pamonha Como você tá revoltado Eu, hein? Mas por que você tem esse pensamento? Ah, por quê? Porque eles prometem Ficar juntos Pra sempre E depois se separam A minha mãe Por exemplo Ela se casou Com meu pai Mas daí Se divorciou E daí Agora ela é casada Com meu padrasto Mas eles vivem brigando E toda vez Que ele briga Com ela Ela tira a aliança Daí Eles fazem as pazes E ela põe a aliança De novo Daí eles brigam E ela tira a aliança Daí eles fazem as pazes E ela põe a aliança Daí eles brigam E ela tira a aliança Daí eles fazem as pazes Eu acho que já deu É Às vezes Realmente As pessoas Não cumprem Os acordos Que elas fazem Não, isso aí é verdade Assim Eu tinha uma amiga Só que A gente acabou Se separando Sabe? Ela tinha me prometido Que ia ser minha amiga Pra sempre A gente tinha feito Até uma aliança Só que aí Ela começou a se afastar De mim Andando com outras garotas E falando que eu tinha Metido E falado mal Sobre ela E ela se separou Daí E vocês não conversam mais? Não A gente nunca mais se falou Às vezes ela me olha Mas nunca me fala nada comigo Não dá nem um oi mais Ai Que chato Sabe gente A aliança Ela é Um símbolo Entre um compromisso De um homem Com uma mulher Só que É nem Às vezes Esse compromisso Realmente Como vocês falaram Ele não é cumprido Mas vocês sabiam Que Deus Tem uma aliança Com a gente? Hã? Como assim Manu? Deus Ele não me deu Aliança nenhuma Olha aqui Minha mão Não tem anel nenhum Não Pamonha Não precisa de anel Nenhum Não Deus Já cumpriu A aliança De amor Que ele fez Com a gente Vocês lembram Do profeta Isaías Que ele escutava O que Deus Falava pra ele E ele conversava E passava pro povo Aquilo que Deus Tinha dito? Ah sim A gente está estudando Isso na salinha Da igreja Isso mesmo É o profeta Isaías Lá no livro De Isaías Capítulo 55 Versículo 3 Diz assim Você me empresta Sua bíblia? Ah, peraí Que eu vou pegar aqui Aqui, ó Ai, ai, ai Gente, o profeta Isaías Disse para o povo Que Deus ia fazer Uma nova aliança Com eles Querem ver O que está escrito aqui? Isaías 55 Versículo 3 Escutem-me E venham a mim Prestem atenção E terão vida nova Eu farei uma aliança eterna Com vocês E lhes darei as bênçãos Que prometi a Davi Deus fez igual o noivo Faz com a noiva Deus não é igual as pessoas Que prometem E às vezes não cumprem, sabe? Deus promete Toda Cumpre todas as suas promessas É? Então fala uma promessa Que Deus cumpriu Ah, tem várias promessas Que Deus cumpriu Sabe? Tem promessas Que Ele já cumpriu E tem promessas Que Ele ainda vai cumprir Mas a mais importante De todas Ele já cumpriu E sabem qual é? Deus prometeu Que viria Um Salvador E esse Salvador Sabem quem é? Jesus Jesus Isso, isso mesmo Jesus é o nosso Salvador Jesus é a aliança de Deus Conosco, comigo, com você Com cada um de nós Mas, Manutinha Quanto tempo dura Essa aliança Entre Deus e nós? Essa aliança, Haru Ela é Eterna Ela dura Para sempre Por isso mesmo Pamonha, Haru Mesmo que as pessoas Ou através do casamento Ou através de amizades De algum acordo Não cumpram O que elas prometem Não se preocupem Deus cumpre Todas as suas promessas E principalmente Ele vai cumprir As promessas Que ainda virão Vocês sabiam Que Deus prometeu Que Jesus vai voltar Para buscar a sua igreja? É! Jesus vai voltar Para buscar a gente E Ele vai vir Com honra E glória E nós que somos A igreja Seremos a sua noiva E nós viveremos Eternamente Com Cristo Lá no céu Que legal, Manu Mas por enquanto A gente tem que fazer A nossa parte Do acordo, né? A gente tem que ser Obediente a Deus Para sempre Isso mesmo Muito bem O papo tá bom Mas eu tenho que ir Tá bom, gente? Porque eu tenho Compromisso De ser madrinha De aliança Tchau, Manu Eu não acredito Pamãe Eu perdi Alguma das alianças Cadê? Oh, meu Deus E me ajuda A achar, gente Eu não acredito Eles não vão casar Por culpa minha Eu perdi as alianças Me ajuda Me ajuda Cadê, meu Deus Cadê essas alianças? Ai, eu não acredito Eu sou o meu Cadê? 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 Ai, cadê? Ai, cadê? Ai, cadê? Achei 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 Falta mais uma Cadê a outra? Cadê? Aqui Achei 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 Uma aliança Da outra Da outra Da outra Duas Ai, ai Olha que bom Achei as duas alianças Ufa Daqui, daqui Daqui que eu tô agressado Tchau, gente Até mais Tchau, Manu Tchau Até mais Bye, bye Chegou a hora Com a galera da vila Vamos aprender Vai começar Venha brincar Se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila Tchau